Imagine que esse tabuleiro é uma sala de cinema. Aqui está a tela do cinema. Aqui está a luz do cinema. Aqui está o projetor. Aqui está você. Aqui está o filme. O projetor e o filme é seu mental e o seu emocional. Tela de cinema, a vida. Tudo que você tem de registro de memória, desde a sua infância, desde o seu nascimento. Tudo que você experienciou, tudo que você recebeu de seus ancestrais, você está criando como uma realidade na sua vida. Se você está passando por uma dificuldade, a vida na tela, no filme que passa na tela, quer dizer que o seu mental, nos seus registros de memória, tem informações que estão criando esta realidade e a dificuldade que você está encontrando hoje. Na verdade, vai te promover um movimento de olhar para isso. Aí é que entra a constelação familiar com os card games.